Eu tô lagado, velho, fala mano. Eu tô lagado, velho, fala mano. Na frente do escritório. É. Traz aí, traz aí, tem uma safada. Boa, boa. 2x1, 2x1. Calma, 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 calma. Nossa, eu gostava de jogar Falocity, velho. Entrei na cabeça dele, mano. Falocity cemitério, esse cara me coloca Broc e Alice. O Broc e Alice é a melhor mapa do jogo, mano. E a invertida, o A é no B e o B é no A. Vou fazer bomba Conec lá, avança lá, mano. Beleza, avançou. Maligna, vovó. Vai, mano. Primeiro do dia, vamos ter que carregar. Tá, melhor pro primeiro. O HTR que tá com a mira aí, mano. Tá, eu... A primeira L. Conec, Conec, Conec. Tá atrás da parede, mano. Vou dar B e Conec, tô com um de HP até. Que isso, mate. Comi base, comi base. Madeira, Madeira. Bomba A. Meia meu, meia meu. Fundo A. Madeira, Madeira. Não vai passar B, eu acho. Não, MEI, Strayfall, calma. Madeira. Não morreu, cara. Porra, porra. Mais um Madeira, mais um. Passou Conec aí. E um base. Passou pro Conec ou do Conec a madeira? Conec, Conec. Conec é meu. Não faz reta, pelo amor de Deus, véi. Só nós dois fios. Vai virar, certeza. Vamos para o B point. Eu acho que vai ter uma entrada perto do meio. Eu acho que houve meio, mano. Estou na resolução errada ainda. Estou logo atrás de você. Madeira. Você tem HP? Dentro do bombe, tá? Dentro do bombe, né? Eu estou com meia vida. Cobra eu? Espera, espera, espera. Vai. Ele já sobe daqui, tá? Hum, tá... Vai, Leon. Ele posiciona meia, hein? Que rapaz. Só pegou o cara na costa, achou que ninguém ia vir. Ih, virou o cara todo. Virou o que, mano? Vou pegar ele, mano. Pega ele, mano. Precisa de uma bomba lá no fundo. Se tiver fundo A, ô, Gaté, você fala que eu como embaixo. Tá. Alpem fundo, alpem fundo. Bomba aí, bomba. Oxi! Ah... Virei, virei. Caralho, quando você falou ela explodiu. Eu não vi ela, não. Estou virando CT. Estou virando CT. Caiu meio, caiu meio, caiu meio. Se pá, como você, Gaté. Vamos parar, vamos parar. Mandei pro dual. Vou descer L. Vou descer L. Tá mirado, tá mirado. Peguei L, tem mais um L. Peguei L, tem mais um L. É f***. Morri pra bomba. Bomba foi plantada. Valeu, 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 valeu. Ei Maligny, você vai ficar morrendo pra bomba no L aí, mano. Desculpa, desculpa, desculpa. Mas eu não vi essa bomba, juro pra você. Não, não, não. Quer pegar onde? No L ou aqui? Abre ele, abre ele, mano. Abre ele, adianta você. Vai lá que eu tenho que vai junto. Abre ele, mano. Abre ele, adianta você. Vou marcar o meio aqui do lado, tá? Vou marcar o meio aqui do lado. Eu tô aí quase então. Ganha de mira. Altar, altar. Ele f***, galera. Ganha de saudade, ganha de saudade. Vamos ganhar, vamos ganhar. Tenteiro bombar. Acaba, tô tentando chegar. Vamos lá, passa o banheiro nesse caso. Ok. Ah, conecta, velho. Passa lá. Passa a bomb já, passa a bomb. Deu seis, mano. Dois carros, dois carros. Ai, consegui desparar. Troca aí, troca aí. Você quer jogar dual ou pegar? Eu? Ele já tá. Já tô. Pega, galera. Que tá f***, hein, mano. É, 4x0. Agora é hora da gente virar? É, pô. Deixa eu fazer 4 e virei. Entenda mole. Ok, vamos sair. Eu tô olhando pra sair do mei, não, Tainy. Eu tô reclamando. Tem o mei lá atrás. Isso me fala rápido, viu? Tô meio de lado pra ir o... Ó, bombar no Konek. Bombar. Bombar a areia. Bombar, bombar. Bombar a escada, galera. Pode ir, pode ir. Bombar Konek, pegar. Tá recorrendo. Bombar a B. Bombar o outro. Nada Konek. Onde HP pudo A1? Quer ajudar? Vai ter mei, Malik. Tem mei, tem mei, tem mei. Tem poteiro, tem poteiro. Tô olhando aqui, não. Tem a primeira funda ou htr? Bora. Ó, tem Konek. Tem Konek, cuidado de Konek. Tem nada a fundo, mano. Konek. Tá, não. Dois mei, tem mais mei. Boa, boa. Tá contigo, Malik. Tem poteiro, poteiro. Ah, não, não ropou na bomba? Mais um, eu tirei, cara. Volta, volta ele, volta ele, volta. Tem um meio ainda e um poteiro. Isso, olha o dano que eu tomei. Ah, não, viado. Tem um Konek aqui. Eu acho que eu tomei. Padeira, 1 indo pro B. A Konek só tava estrifando. Vai ser B, vai ser B. Vai ser B, vai ser B. Vai ser B, tá, eu tô virando. Pô, recuo, recuo. Eu saí doendo, eu saí doendo, recuo. Eu vou ficar solo, ó. Nossa, eu laguei. Tô dando medo. Caralho. Tô dentro do bomba? Tô dentro do bomba, dentro do bomba. Tô chegando nesse teto. Não vi, não vi, pô. Agora eu sei porque passa B, você viu? Boa. Passou 3... Nossa Senhora. Caralho, o dano que o Jesus me deu, viado. Nossa, da Kai. Tem... Tem colete, tem colete. Tem colete, é. O marido tá afundado, o marido tá afundado. Vai lá. Bombei duas Konek, tá? Ah, é bom para o meio. Para aí. Meio. Mirado madeira também. B, 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 2B, 3B. Stay back, stay back. Sai do meio. Virei também. Dois escondilife, ah não, guys. Dois escondilife. Plantando já. Bombei azul. Ai, eu tô lagado, velho. Fala mano. Na frente do escritório. É. Traz aí, traz aí. Tem uma safada. Boa. Dois escondilife. Dois escondilife. Calma, 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 calma. Dois escondilife. Dois escondilife. Dois escondilife. Dois escondilife. Dois escondilife. Dois escondilife. Ai, o meu jogo fechou. Fechou, fechou, fechou. Fechou? Aham. Missions success. Tomei um i3 engine e não sei o que lá aqui. Ok. Fica aí, galera. User disconnect. Agora que a gente embalou, por isso que é isso. É, mas... Não avança a conexão. Não avança não, deixa que ir. 4x4? Vou ficar afundado. É, 4x4. Vou abrir mira meio. Vamos lá, ali. Cuidado. Vou abrir mira. Vou abrir mira de novo. Calma, tudo bom. Nada fundou, rapaz. Nada fundou. Nada fundou, rapaz. Nada fundou. Pudeu. Vou pegar a connect. Conec em baixo. Ele tomou dois títulos. Peguei. Peguei. Meio, meio. Acho que ele foi pro fundo A. Voltou pra você. Ih, galera. Ih, galera. Viramos? Aham. Não, falei. Deixei fazer quatro e direi. E o nome disso aqui é Resiliência. É vídeo, é vídeo. É vídeo do Malig. Deixei fazer quatro. Não, não faz vídeo dual, não. Eu faço. Isso aqui não é sobre quanto você aguenta bater. É quanto você aguenta empanhar. Ih, caralho. Eu estava, eu estava de boa. Sabe por quê? Porque esse aqui é o time da superação, mano. Vamos tomar 4x0 pro time da Red também, a próxima. E se a gente deixar os caras fazer quatro de novo e virar? É. É uma bomba, Conec. Morri na bomba, Conec. Morri? É sim. Mano, ele errou a bomba, mano. Tô com um de vida. Que isso? Tô frasado. Cuidado pro Teuro. Cuidado pro Teuro, rapaziada. Cuidado pro Teuro. Ó o Malig jogando Conec. Ele fica parado igual uma moça na busca jogo. Ué, pena. Tô esperando esse smoke aqui. Olha lá, ele tá errando a bomba, mano. Mano, eles já não tão dando a cara. Ele tá bom, me strafando. Bom viagem. Tô com um de vida. Vai pro B, vai B, vai B, vai B. Eu tô com um de vida, mano. O que é que tá jogando pro A, mano? Bom B. Alguém viu? Vai, vai, vai. Eu vou sair Conec, tá? Não tô na resposta de vocês. Deve ter bomba. Deve ter dentro do bomba. Dentro do bomba. Dentro do bomba. Dentro do bomba. Ai, pirei! Matei ele, matei ele. CT, CT vai chegar. CT, CT. Escritório, escritório. Escritório, escritório. Meio escritório. Ah, não, não. Não sei se tinha matado ele, velho. Caralho, cara. Se o Maligney fosse um pouquinho mais rápido. É porque um do main não deixou passar, hein, cabe? Eu troquei tiro com ele ali, mano. Pena puteiro, mano. Pena pra você. Vou fazer bomba lá na geladeira, tá? Eu não vou rar, acho que ele tá errando a bomba. Não sei onde é que essa bomba vai cair agora. Bombeia uma lixeira. Passa a Conec. Tá avançando fundo, tá? Tá avançando fundo. Mal, matei a geladeira, matei a geladeira. Ah, avançou fundo eu acho, né? Vou fazer bomba reta aqui e vou comer puteiro. Joga, joga. Acho que avançou nossa base, Maligney. Nada puteiro. Tô marcando a nossa base aqui. É, voltou, voltou a bomba. Vai subir o bomba, subiu o bomba. Vou subir ele. Caminhão, caminhão. Peguei. Boa. Posso ter minha, pode ir. Tô bom, passei bomba. CT tem um, CT tem um. Tá, vou plantar. Pode CT. Panake matei. É o do A, do A, eu já fico. Tô legal aí. É ele, é ele. Comeu ele, comeu ele. Dá cara aí, dá cara aí. Dá cara aí, dá cara aí. Vamos fechar. Ah, olha a bola que eu tomei mano. Aí me deu a mesma. Ah, ele tá lá parado. Eu vou, eu vou. Eu vou entrar. Vem em alta que tomei. Vou roubar um balanchão. Eu vou em mate no começo então. Bombei L. Aí varada. Da puta. Ele tá abrindo todo round. Bombei poteiro. Eu tentava cobrar. Ele nem bate poteiro cara. Último round bateu um risco. Tá. Imagina pra esse B aí. CT, CT. Tão da CT. Tendo bomba em B tem rapaz. Já. É um dual que ficou bom no seguinte. Ah, falo. Ah, não vou. Mas não fez um, outro. Tem bomba atrás. Não taí lá alguém? É dele que se você que ele mesmo joga. Fica 3 peitos. Vou bombar escritório. Bombe escritório. Bombe meio mano. Caralho te vi areia mano. Mano vi ninguém bombe mano. Passei bomba. Passei um B. Peguei bomba. Tinha uma areia. Pode vir em costa. Tô L, tô L. Ah não. Tô marcando L. Tô marcando L. Tô plantando. Vou ficar dentro do Bob. Acho tem dois CT. Dois CT. Peguei um CT. Pode ficar pro L. Pode ficar pro L. Dois CT aí. Comer gorda. CT aí gorda. Peguei. Mais um gorda. Tira a casa. Tira a casa. Tira a casa. Bomba o cima ali. Tá aqui carro azul. Boa. Boa. Que jogo bugado. Alguém sabe fazer aquela bomba no poteiro. Que cai atrás. Fim fazer a reta. Eu faço. Dentro da casinha. Eu faço. Tá, vou fazer a reta aqui então. Vou matar esse meio HT. Eu tava não vou lá atrás. Eu tava não vou lá atrás. Avanço. Me deu um tiro. Raupei. Raupei pro tiro mano. Raupei atrás. Viu HT aqui. Tá bora. Apirei L. Calma que matei meio. Calma. Voltei. Voltei. Viu HT. Tô com medo de avançar a fundo, tá, mano? Vamos jogar B, tem que jogar SB, mano. Bora, então. Tem marrom o cooldown na mão pra pegar? Não, não. Mas tô fazendo bomba. Tem um dentro do bomba de dual, tá? Ninguém tem bomba no escritório pra fazer? Não. Eu tenho. Tem? Faz lá, então. Bombei. Caralho, velho. Tô com um de live. Tem espetáculo. Vem no bomba, vem no bomba. Tô com um de live. 4x2, 4x2. Ninguém planta. Planta, planta, planta. Tô jogando em Costa aqui. Tem CT, um CT. Tá, afet. Vou ficar no L, tá? Bom, has been planted. Tá, Costa. Alfei um GHP Costa. Pode CT, então. Vamos matar essa do Costa? Vamos, calma. Tiquei abril. CT, CT. Matei, matei. Ct, CT, DC, 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 DC. Tô com um de HP, tô com um de HP. Você joga primeiro? Eu jogo. O HTS tá com. Ué, caiu? Não, tá lá. Chutei, tutei. Fomeu! Nossa, tu ganho queimou. Que tal. Eles vão reforçar bem, velho, não? É, vamos ver. Provavelmente. Acho que eu vou cair meio, mano. Tem alguém no meio. O moleque tá pulando lá atrás, só. Medi-ma-sa-futa. Não tô no cuidado nisso, não. L, L, L. Você tá mirando meio, pra você. Tá. Tá, vou rir. Ah, que bomba atrasada, já fico doente. Vai se perder, mano. Mira meio. Tomar no curso. 15 segundos fazer uma porra de uma bomba. Tá, ele recuou. Peguei meio. Bombei L, tem um A. Coneca, coneca a alfada. Não se taca, viado. Não se taca. Tem um L. Desci meio contigo, tá? Tá. Tem um CT, tem um CT também. Dá um CT, dá um CT e um L. Comeu L, comeu L. Peguei L, CT. Dando bom aqui. Bombei um bombe. Bombei bombe. Peguei um B. B é meu. Bombear, 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 galera. Bombear. Acho que vai morrer na bomba, galera. Boa. É, exiliência é o nome. Easy, foda-se.